Abertura 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 Dois da cabeça Dois dos pés Dois da sua cabeça Dois da vida toda Dois da vida 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 Não pode ser perdida, nem te apaixonar Hoje eu me amareço, nossos pés de calçôs Nossa vida toda, tá de amor Hoje eu me beijar, nem nos pés de calçôs Nossa vida toda, tá de amor Eu te abrigo, eu te abrigo Eu me abrigo, eu te abrigo Por essa cabeça, nossa guerra, tá de amor Eu te abrigo, eu te abrigo Eu te abrigo, eu te abrigo Hoje eu me abrigo, eu te abrigo Eu te abrigo, eu te abrigo Nossos pés de calçôs Nossa vida toda, tá de amor Nossa vida toda, tá de amor Nossa vida toda, tá de amor Aeu! Obrigado.